Música Não sei o que fazer, além de dormir e comer Música Hoje vamos falar sobre os Papai! Sobre eu? Aham, você mesmo bonitão Hum, eu sou bonitão Pais que se acham Outro tipo de pai é o pai mentiroso Ele inventa algumas mentirinhas para os filhos Pai, quero ir na loja de brinquedos comprar uma boneca Que pena A loja de brinquedos tá fechada hoje Sério? Sim, junto com o shopping e todas as outras lojas de brinquedos Justo hoje, olha só, felinha Música Eu lembro de outra mentirinha que meu pai contava Aí, filha Oi, pai A gente vai no cinema e você vai falar pra tia Que você tem 4 anos, ok? Mas eu tenho 6 Eu sei, mas fala que tem 4 Não, eu tenho 6 É pra gente ganhar desconto no cinema Ah, se for assim Mais tarde, no cinema Boa noite, uma inteira e uma meia E ela tem 4 anos Sua filha tá bem? Claro, tá ótima E tem 4 anos Eu tenho 6 Parece uma panela de pressão que vai explodir Outro tipo de pai É o pai orgulhoso O filho pode fazer qualquer coisa Que vai dar orgulho pro papai Papai, eu fiz cocô Nossa Se tivesse um prêmio do cocô mais fedido do universo Você ganhava Yeah Ou quando o filho faz aquele desenho lindo Estilo Da Vinci Pai, eu fiz um desenho pra você Sério? Deixa eu ver Aqui, ó É você Em uma bicicleta Eu amei É sempre assim Tem também o pai dos rolês estranhos Ele leva você bastante pra passear Mas não pra onde você quer Filha Hoje vamos para um lugar incrível É pro castelo da Frozen? Não Muito mais legal É pra Disney? Não Muito mais legal É pra onde então? Para o pesqueiro Pegar peixe Isso que é diversão Né filha? Não gostei Agora Uma coisa que todo pai é mestre Gambiarras Todo pai é ótimo em gambiarras Tem algum problema? Ele resolve Amor Eu não paro de chorar cortando essas cebolas Eu resolvo Resolvido Mestre da gambiarras O pai, eu preciso de meia nova A minha tá furada bem no dedão Eu resolvo Resolvido Mestre da gambiarras Mestre da gambiarras O pai Eu quero um Macbook igual do Nando Mas você já tem um notebook Eu disse Macbook Eu não quero esse Eu quero aquele que tem a maçã Verdida Eu resolvo Aqui seu Macbook Tem uma maçã atrás Resolvido Eu não gosto dessa maçã Mestre da gambiarras Aí, para tudo o que você tá fazendo Vai lá agora no seu pai Dá um abraço nele assim E fala que você ama ele Isso aí Ele vai gostar disso Tchau Tchau